Hora de Rigoto por aqui, e é claro, ó, gente, eu vou começar me mostrando, não acha, Carol? Exatamente, né? Ó, calça de alfaiataria da Rigoto, blazer de alfaiataria da Rigoto, e assim, ó, gente, qualquer uma dessas peças tem as partes correspondentes, mas é tudo vendido separadamente, né, Carol? Isso, a gente faz essa venda separada, né, até pra pessoa poder jogar a questão de cores, daqui a pouco já tem um blazer de uma determinada cor, só que é a calça, enfim, ou até pra compor também, que você dá mais peças na loja. Pois é, e vocês, além dos blazers, das calças, vocês recebem também as bermudinhas pra usar com o blazer mais alongado, não é, né? Isso, a gente tem bermudinha, regata, tem as camisas, as parkas, tudo mais ou menos conversa, né? Então a pessoa querendo pode comprar peça individual sem problema, ou então ela consegue montar vários conjuntos, né, aqui na loja. E você sabia que a Rigoto, ela tem preço de fábrica, essa loja aqui é direto da fábrica? É a única loja em Porto Alegre direto da fábrica, né, Carol? Isso, é a única loja, na verdade, de varejo que a gente tem, né, direto de fábrica e de varejo, a nossa outra é só atacado. Então, pra venda de consumidor é só aqui em Porto Alegre na 24 de outubro. E além do preço de fábrica, você pode parcelar em até seis vezes, o que é muito bom, né? Tem um mínimo de valor pra essas seis vezes, Carol? Não, não, na verdade, a gente, todas as nossas peças a gente tá fazendo, né, em até seis. Dá pra parcelar, não é? A Rigoto fica aqui na 24 de outubro, número 1600. Pra quem nunca veio na loja, desceu na Plínio Brasil Milano, a gente passa pela Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que é bem no iníciozinho da 24, não é? E passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora do outro lado da rua, em frente, a banca de revistas, está Rigoto. E nós queremos vocês aqui.